da nossa fundação e que nesse dia 1º de maio abençoado por São José Operário o padroeiro dos trabalhadores nós vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse dia e que derrame sobre união as graças e as bênçãos e que derrame sobre cada associado as bênçãos e as graças para que hoje também seja um dia comemorativo e para que hoje também seja um dia lembrado desde a pedra fundamental lançada e criada aqui no União Esporte Clube pelo Freire Aberto que muito nos honra emprestando seu nome para o nosso estádio, para o nosso clube o nosso clube, o nosso estádio ele é conhecido regionalmente e alcançamos fronteiras maiores hoje todo o Distrito Federal e adjacências conhece o nosso estádio, conhece o nosso nome e conhece a nossa marca isso tudo é fruto de união de muitas pessoas e várias pessoas onde aqui não nos cabe lembrar nenhuma delas porque cada um tem a sua importância e tem a sua somatória para a nossa existência, a existência do União Esporte Clube para que nós estejamos com as nossas portas abertas e para que nesse dia hoje festivo possamos receber toda a comunidade paracatuense e em especial a comunidade do Bela Vista que desde o início acolheu o União Esporte Clube não podemos aqui deixar de lembrar que foi essa comunidade, a comunidade do Bela Vista que bem nos recebeu e que bem nos acolhe todos os dias eu queria agradecer a presença de cada um pessoal da imprensa gostaria de agradecer o prefeito municipal que bem representado pela Alcária a imprensa, eu peço licença a todos vocês para dizer que ela está muito bem representada pelo Cadá nosso amigo, que está sempre aqui conosco fazendo presença aí nas nossas festividades e que é a pessoa que cobre aí além de outros, o nosso futebol batilhando também que é o nosso carro-chefe o futebol é a marca do União não existe União Esporte Clube a praça, as piscinas, o bar, esse espaço aqui sem pensar que União é esporte, União é futebol hoje o pessoal do Caldeirão está fazendo uma homenagem a Renato, que foi diretor aqui do União Esporte Clube que muito contribuiu também para a União e também eu gostaria de agradecer a presença de Somário, ex-presidente do União Esporte Clube que se faz aqui nesse dia de hoje e agradecer a presença dos funcionários da pessoa de série que é o nosso funcionário decano mais velho, mais antigo então eu rindo a ele as homenagens eu rindo a ele as homenagens nós vamos iniciar as festividades em comemoração ao aniversário com o hasteamento das bandeiras e vamos ouvir os hinos e coloquemos-nos em postura e em respeito ao hino brasileiro ao hino brasileiro para nos professores então eu vou discutir e eu vou discutir com o hino brasileiro que eu já conheço aliás e aí que eu já conheço ele é o outro eu já conheço Ouviram do Ipiranga as margens clássicas Que um povo era cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse escante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, a mãe, toda a casa, salve, salve Nasce um sonho intenso, mal e vivo De amor e de esperança permanece Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza As velhas, morte e pátria do colôs E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É esponjante Pátria amada O Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais carrega Teus risonhos lindos Campos tem mais flores Nossos doces Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado Desde que eu vende louro Desta fórmula Mas no futuro E glória no passado Mais séries da justiça Clava forte Terá-se o frio teu Não foge a lua Vendendo em que te adora A própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É esponjante Entre outras línguas do Brasil